Parou? Parou? Ligue você da Thelma. Eu não sabia o que ela é. Thelma, você ficou no chinelo, soltou, vai lá no sul. É uma mini drag, né chefe? Já está até batendo o cabelo, desculpa. Está até batendo o cabelo aqui já, soltou. Vai, Malu! 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 Pera aí, ele está dando bola, a perna, gente. Que a boca, a pessoa está assim... Olha a porta! Vai! Pera aí, Pera aí! Chocou a sua carreira, pegou a sua carreira, E a sua carreira, e a sua carreira, E o coração da sua carreira,